Bem-vindos de volta, pessoal. Sejam bem-vindos aqui ao terceiro vídeo do nosso treinamento Como Vender Qualquer Coisa Pela Internet. E nesse treinamento agora, nessa videoaula, eu vou mostrar exatamente o que eu faço pra conseguir posicionar o site no Google. Eu vou mostrar pra você como fazer o ranqueamento do site no Google e como você vai fazer pra indexar, pra mandar o seu site pro índice do Google em pouquíssimos minutos, tá? Em poucos minutos você vai conseguir colocar o seu site no Google e aí você vai ter que fazer, claro, um processo aí pra você conseguir posicionar ele ao longo do tempo no Google. Eu vou mostrar exatamente o que eu faço aqui e vou mostrar o passo a passo que eu uso pra mim, pros meus clientes e você vai ver aqui o que eu faço, tá bom? Então, ontem a gente trabalhou com a palavra-chave aula de canto online grátis pra iniciantes, né? A gente viu que era uma palavra-chave bem específica, uma palavra-chave que traria um tráfego qualificado, né? Pessoas qualificadas. Então, foi o que eu fiz. Eu tenho esse site aqui, né? Eu comecei... Ontem eu até coloquei a palavra-chave dentro do título e aí coloquei agora, depois eu fiz um texto, na verdade eu peguei o texto de outro site, copiei, tá? Mas claro que não é pra você fazer isso, eu coloquei só mesmo aqui por didática mesmo, que eu precisava realmente ter um conteúdo pra apresentar, mas o que eu fiz aqui foi copiar um texto e colocar aqui, tá? Mas eu não recomendo que faça isso, claro. Então, vamos lá. Primeira coisa que você precisa saber pra você posicionar o seu site, alguma página, algum post seu no Google, é que você precisa colocar a palavra-chave em lugares estratégicos, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer é utilizar a palavra-chave que você quer no título, tá bom? Então, você vai colocar aqui, no caso, a nossa palavra-chave era aula de canto online grátis pra iniciantes, a gente vai colocar ela aqui no título. Outro lugar que você tem que colocar é aqui, ó, na URL. Então, o seu site vai ficar lá, o nome do seu site, .com.br, barra, e aqui no caso ficou aula de canto online grátis para iniciantes, exatamente como é o título aqui, como é a nossa palavra-chave. E aí eu dou um ok aqui pra confirmar. Logo no primeiro parágrafo é interessante que você tenha ou a palavra-chave principal, ou palavras-chave relacionadas, tá? E aí vai depender do, vamos dizer assim, do feeling que você vai ter. Se você for colocar essa palavra-chave que você utiliza aí, a palavra-chave principal várias vezes ao longo do texto, não é interessante você repetir tantas vezes assim, e aí não tem a obrigatoriedade de você colocá-la logo no primeiro parágrafo, tá? Então, eu vou mostrar aqui dois exemplos que você pode fazer. O primeiro exemplo é colocando a palavra-chave exata, tá? Aula de canto online grátis para iniciantes, logo no primeiro parágrafo. Não precisa ser na primeira linha como eu coloquei aqui, mas ali no primeiro parágrafo. Ou você pode utilizar, por exemplo, um termo parecido, né? Então, conheça, opa, conheça nosso curso de canto online gratuito para iniciantes. O que eu fiz aqui? Eu mudei a palavra curso, a palavra aula, eu coloquei curso. A palavra grátis eu mudei para gratuito. E aqui tem duas vantagens de você fazer isso. Primeiro, você utilizando esse segundo meio aqui, tá? Eu vou falar aqui duas vantagens que você tem de utilizar esse segundo método aqui, né? Ao invés de você colocar a palavra-chave exata, você colocar uma palavra-chave relacionada, né? Sinônimos, palavras parecidas, enfim. O primeiro ponto é que o Google vai ver, não vai ver o que você está fazendo, que a gente chama de keywordstuffing, né? Que é o exagero da palavra-chave. Então, vamos dizer que você colocou a palavra-chave no título, e aí você colocou a palavra-chave na URL, como eu estou mostrando aqui, né? URL que é o link. Você colocou a palavra-chave no primeiro parágrafo, e aí você colocou a palavra-chave no segundo, sei lá, no terceiro parágrafo. Você colocou a palavra-chave no subtítulo, você colocou a palavra-chave dentro de alguma imagem. Então, se você colocar a palavra-chave muitas vezes dentro do seu texto, pode ser que o Google veja isso com maus olhos, tá? Pode ser até que, nos casos mais pesados, assim, pode ser que você seja penalizado. E quando o seu site é penalizado, ele sai do Google, então ele perde posições no Google. Claro que não é simples assim, mas é bom tomar cuidado. Dessa forma aqui, você variando a palavra-chave, você faz com que o Google veja com bons olhos, porque você não está trabalhando a palavra-chave repetidas vezes, você está utilizando variações dela. Então, aqui, no lugar de você colocar aula, eu coloquei curso. Ao invés de colocar grátis, eu coloquei gratuito. Então, isso também é um ponto crucial na hora de você criar o seu conteúdo, tá? Mas, tem casos que eu uso a palavra-chave principal. E aí, eu chamo de, vamos dizer assim, o SEO mais agressivo, tá? Então, às vezes eu quero ser mais agressivo na estratégia, então eu utilizo o primeiro meio aqui. Mas, isso não é regra, tá? Você vai ver o que você acha que é melhor. Se você acha que você prefere não arriscar tanto, você utiliza esse segundo meio aqui. Mas, se você acha que, ah, não, eu vou apostar aqui, vou tentar fazer uma coisa mais agressiva, não estou ligando mesmo se o Google achar ruim. Então, vai aqui no primeiro jeito. Os dois, nos meus testes, os dois têm se mostrado muito bons, tá? São, dá o resultado do mesmo jeito, mas a diferença é só que pode acontecer isso do Google achar um pouco estranho. E o segundo motivo também de você colocar a palavra-chave sinônimo é porque, às vezes, a pessoa pode estar buscando por aula de canto online grátis para iniciantes, mas ela pode estar buscando, outra pessoa pode estar buscando por curso de canto online grátis para iniciantes. Ou curso de canto online gratuito para iniciantes. Ou então, mudando aqui a combinação, aula de canto online gratuito para iniciantes. Então, a pessoa, às vezes, as pessoas não fazem a busca exatamente como você quer. As pessoas, às vezes, buscam de formas diferentes. E, então, o ideal é que você trabalhe com palavras-chave relacionadas com sinônimos, porque aí você vai conseguir pegar várias variações da palavra-chave. Então, se a pessoa pesquisar por curso de canto online gratuito, ela te acha. Se ela pesquisar por aula de canto online gratuito, ela te acha. Se ela procurar por aula de canto online grátis, ela te acha. Então, você tem várias palavras. Então, você tem variações da palavra-chave e você tem mais chances de ser encontrado. Por isso que depende da sua estratégia. Se você quer utilizar... Não, eu quero focar só nessa palavra-chave. Então, você pode utilizar o primeiro aqui. Mas, não, eu quero trabalhar com variações. Então, esse segundo método aqui. Mas, assim, no geral, eu recomendo mais o segundo método, tá? Por esses dois motivos que eu citei aqui. Esse primeiro método aqui eu uso em alguns casos, quando eu quero ser mais agressivo, como eu já falei. Mas, se você não é... não tem o perfil de ser agressivo, eu não recomendo não, tá? E esse aqui também você vai conseguir trabalhar com mais palavras-chave. Beleza. O segundo passo aqui é você realmente ter um texto que tenha uma qualidade. Mas, o texto... a qualidade do texto por si só não vai fazer o teu site ranquear no Google. Mas, você tem que colocar na cabeça que o Google, ele lê texto, tá? Ele não... ele até lê vídeo, mas... mais ou menos, tá? Ele lê imagens também, mais ou menos. Na verdade, o que ele lê mais, o que ele lê melhor é texto. Então, quanto mais texto e quanto mais esse texto for relacionado ao seu produto, ao seu conteúdo, ao seu... a sua palavra-chave, mais chances tem do Google encontrar ali o seu texto e ele fazer uma... ele pensar assim, nossa, esse texto aqui vai cair como uma luva no que as pessoas estão buscando. Então, pra isso, não tô dizendo que o seu texto tem que ser maravilhoso. E o seu texto tem que ser maravilhoso pro usuário. Mas, pro Google, o seu texto tem que ter alguns... alguns pontos que eu vou falar agora. Primeiro, o seu texto tem que ter palavras-chave relacionadas com a palavra-chave principal. Por exemplo, eu falei aqui de curso de canto online. O que é que é relacionado a online? Internet. Então, você vai utilizar a palavra-chave internet dentro do seu texto. O que é que é relacionado a canto? Voz. A voz. Então, você tem que colocar a palavra-voz dentro do seu texto. Gratuito. O que é que é gratuito? É grátis. É de graça. Então, você vai colocando palavras-chave que sejam relacionadas à sua palavra-chave inicial, sua palavra-chave principal. Então, você vai trabalhar a palavra gratuita, você vai colocar de graça, você vai colocar variações ao longo do texto. Você tem que fazer sentido também. Isso é o que a gente chama de web-semântica, tá? Então, você tem que ter uma web-semântica muito bem feita no seu site. Então, você tem que trabalhar com palavras-chave sempre relacionadas ali com o que você está mostrando para o usuário e para o Google, tá? Outra dica também, aqui é um subtítulo, tá? É interessantíssimo você colocar subtítulos no seu site, na sua página. Porque, por exemplo, aqui a gente tem um título, que é aula de canto online grátis para iniciantes. Aqui a gente tem um subtítulo, que é o H2 aqui, ó. Se eu clicar aqui, você vê que tem o H2, que é exatamente esse aqui. Esse aqui é chamado de heading, né? São as heading tags. Então, você tem aqui... São subtítulos, tá? E aí, títulos e subtítulos. Então, aqui a gente tem um subtítulo, que é o H2. E esse subtítulo, de preferência, você coloca alguma palavra-chave relacionada. Aqui a gente está vendo que tem vocal, que é relacionado à voz, que é relacionado a canto. Tá? Então, esse é outro ponto. Tem um ponto aqui que poucas pessoas se ligam, e algumas pessoas até conhecem, mas têm medo de fazer. É exatamente isso aqui, ó. Você está vendo que essa palavra aqui, canto, ela tem um link dentro dela, né? Como é que eu faço isso? Eu venho aqui, nesse símbolozinho aqui do âncora, do ocorrente, sei lá. No ocorrente, né? E aí, eu seleciono e coloco aqui um link para algum site de autoridade. Tá? Então, por que é que serve esse link para um site de autoridade? Da mesma forma que se um site de autoridade linkar para o seu site, ele vai estar passando autoridade para o seu site. Se você linkar outro site de autoridade, isso mostra para o Google que você está linkando site de confiança, site de autoridade. E o Google vai aumentar a sua relevância. Então, é importante você linkar sites que sejam considerados autoridade, que sejam considerados conhecidos de autoridade, de relevantes para o mercado. Então, você pode linkar, por exemplo, sites como Terra, UOL, G1, Globo.com, qualquer site, Facebook, YouTube. Claro que não precisa ser só sites gigantescos assim, né? Então, tem alguns sites menores que você também pode linkar, mas que sejam sites aí que você sabe que tem um grande acesso, que sejam bem acessados, que o tráfego seja qualificado, seja um tráfego bom, né? Tem vários sites de marketing digital aí que você pode linkar se você trabalhar com marketing digital. Aqui no caso de canto, tem alguns sites de canto que eu andei olhando, que são bem acessados, que tem conteúdo de qualidade, que não fazem spam. E aí é interessante você linkar. Mas cuidado, se você for linkar o site do concorrente, você pode perder o seu visitante para o seu concorrente. Então, cuidado para não linkar o site da sua concorrência. Então, o que foi que eu fiz? Eu fui lá no Google e digitei cantar e coloquei o wiki e ele apareceu esse aqui, né? Que é o wikihow.com. E aí eu linkei esse site porque é um site bem conhecido, né? O wikihow, que ele ensina how to, que é como fazer qualquer coisa, né? Então, como amarrar o cadastro tem nesse site, como cantar tem nesse site, como trocar o pneu tem nesse site. É como se fosse a wikipedia, é a wikipedia do que fazer, né? Como fazer. Então, eu linkei esse site só para mostrar aqui para vocês. E aqui tem um conteúdo, né? Esse conteúdo aqui está bem bagunçado, porque na verdade eu copiei e joguei no Google Tradutor e depois coloquei em inglês, depois coloquei em português, só para não dar problema aí com o auto-original, né? Com o conteúdo original, mas é só mesmo para efeito de didática, tá? Esse conteúdo aqui não vai servir para nada, a não ser para ensinar realmente você. Mas outro ponto aqui é colocar, já falei do H2, mas a gente coloca H3 também. Quanto mais Hs, vamos dizer assim, melhor, tá? Claro que isso não é regra, mas isso aqui mostra organização para o Google. Então, se você tem um título, que é o H1, você tem um subtítulo, que é o H2, e dentro desse subtítulo H2 você tem outros subtítulos, que é como se fosse um sub-subtítulo. E aí é o H3, o H4. Então, claro que você não vai precisar colocar todos os Hs, tá? Mas se o seu texto for longo, é interessante você separar por tópicos, tanto para o usuário, para a pessoa que vai ler o seu conteúdo, como para o Google, porque isso mostra que você está se preocupando realmente em passar um conteúdo bem organizado, e o Google leva em consideração isso também. Outro ponto aqui também, que eu não fiz, eu vou fazer agora, é colocar imagens, colocar mídia. O Google ama mídia, tá? Então, você tem que pensar assim, o Google quer mostrar o melhor para o usuário. Então, se o usuário tem texto, imagem, vídeos, pô, o usuário fica feliz, porque ele vai ter imagens para ele realmente visualizar o que é que você está querendo mostrar, vai ter vídeo explicando o que é que você está querendo passar, então, pô, esse conteúdo é muito rico. Então, o que você vai fazer? Você vai lá no Google e, sei lá, procura cantar, tá? Cantar, e aí eu vou colocar aqui, vou procurar aqui qualquer imagem de música, e aí, pode ser qualquer imagem aqui, só para você entender, e aí o que você vai fazer? Você vai baixar a imagem, tá? Deixa eu abrir aqui, enquanto isso, vamos descendo aqui o nosso conteúdo, e aí você, e tem outra coisa também, que não é regra, não é, vamos dizer assim, isso aqui pode ser uma polêmica, porque tem gente que acha que não, tem gente que acha que sim, mas eu gosto de conteúdos grandes, para mim, um conteúdo grande, ele converte mais, e dá um resultado melhor. Aqui está com a marca d'água, mas não tem problema não, é só para mostrar aqui para vocês, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, adicionar mídia, tá? E aqui eu vou puxar a imagem para cá, ele vai carregar aqui a imagem, e aqui, ó, que interessa, agora isso aqui também é importantíssimo. A minha palavra-chave lá é aula de canto online grátis para iniciantes, né? Então, o que é que eu vou fazer? Aqui no título da imagem, eu vou colocar aula, opa, aula de canto online, e aqui no alt-text, eu vou colocar aula de canto grátis, tá? E aí eu vou, deixa eu me tirar aqui da frente, eu vou inserir aqui o post, deixa eu voltar aqui para cá, o cantinho, beleza? Então, veja que agora a imagem, ela tem um alt, que é o chamado texto alternativo, que é o alt-text, que é isso aqui, ó, alternativo-text, e aí eu tenho a palavra-chave aqui dentro. Eu não usei a palavra-chave principal justamente para aquele motivo, para a gente não exceder a quantidade de palavras-chave que aparecem, tá? Então, eu coloquei aula de canto grátis, acho que está de bom tamanho, tá? Eu coloquei dentro da imagem. Outra coisa que você vai fazer também é colocar um, pode colocar um vídeo do YouTube, tá? Então, você vai lá no YouTube, e aí você procura um vídeo de canto, e simplesmente cola o link, opa, não me ajuda? Vamos lá no YouTube, e aí eu vou colocar um link aqui, de, sei lá, de aula de canto aí qualquer. Eu vou só simplesmente pegar o link do YouTube aqui, tá? Vou colocar aqui. Simplesmente é isso, você vai colocar o link aí do vídeo que você quer dentro do seu conteúdo, mas aqui eu coloquei só do YouTube para você entender, mas você vai colocar o link aí que você achar melhor. É interessante você pegar esse, se você não tem um conteúdo, né, um vídeo sobre o assunto, no caso aqui de canto, você pode pegar de algum site, de algum outro canal, que deixa você fazer isso, claro, e aí você coloca dentro do seu canal, tá? Porque pode ser que a pessoa clique no vídeo e vá para outro canal, e aí acaba comprando o curso de outra pessoa, acaba entrando no site de outra pessoa, e você perde um visitante, tá? Então, dependendo da pessoa, geralmente os infoprodutores, eles liberam, tá? Que você possa pegar o vídeo deles e colocar no seu canal também. Mas tem que tomar cuidado com isso. Então aqui, você está vendo aqui o conteúdo. Outra coisa que é interessante, isso a gente falava no começo lá do SEO, né, que era justamente da gente pegar algumas palavras e colocar negrito, é colocar itálico. Então, por exemplo, potencial da voz aqui, eu coloquei em negrito, porque isso mostra que essa palavra aqui ela tem uma maior importância, né, se ela está em negrito, ela é mais importante. E isso tem dois motivos aqui que ajudam muito na hora de você posicionar. Primeiro, não é nem de posicionar, primeiro é que o usuário vai ver aqui que tem uma palavra-chave negrito e isso facilita a leitura, fica mais dinâmica a leitura. Ela bate o olho ali no terceiro parágrafo e tem uma palavra que está em negrito. Opa, já melhorou ali para ela. Ela achou aquilo que ela queria, que era aquele terceiro parágrafo, aquela palavra ali. Outra coisa também que para o Google, você mostra que isso é uma palavra-chave que tem força, né, que é uma palavra-chave que realmente tem que ganhar destaque. É o Google ver que essa palavra está em negrito e aí ele vai ver que você está organizando o seu conteúdo de uma forma bem interessante, tá bom? Então, isso aqui são os pontos básicos, tá bom? De otimização de conteúdo. E agora eu vou publicar. Na verdade, o texto já estava publicado, tá? Eu publiquei esse texto ontem. E aí, eu vou ver aqui em visualizar post, eu vou colocar aqui sair da página. Então, eu vou ver aqui o post que a gente fez. E aí, a gente já vê aqui que tem o barra aula de canto online grátis para iniciantes, tá certo? Ontem, quando a gente pesquisava no Google por aula de canto online grátis para iniciantes, esse site não aparecia porque ele não estava no Google, né? Então, o que foi que eu fiz? Isso aqui é para você indexar, para você mandar o seu site para o Google em tempo recorde, tá? Você vai mandar o seu site para o Google, em pouquíssimos minutos ele já vai estar dentro do Google, no índice do Google. Isso não quer dizer que ele vai estar na primeira página, tá? Pelo amor de Deus, não estou falando isso. Mas, quer dizer que você vai mandar o seu site para o Google, para ele ler o seu site e colocar dentro do índice dele, né? Que a gente chama de indexar. Então, o que é que você vai fazer? Você vai lá no Google e digita Submit URL e dá um Enter, tá? Submeter URL. E aí, você vai... O primeiro link que aparecer vai ser o do Google Search Console, que é o Webmaster Tools, né? Mudou aqui o nome agora, Google Search Console. Se você não conhece, você precisa... Quando você for abrir, ele vai... Se você não é cadastrado, ele vai pedir para você fazer um cadastro. Mas aí você faz rapidinho, se você sabe fazer uma conta no Facebook, você vai saber fazer uma conta aqui também. E é bem simples, tá? Você vai ter isso aqui, ó. Ele vai falar para você colocar um novo URL aqui, uma nova URL. E aí você vai colocar o link aqui do seu conteúdo novo. Tá? Então, você vai vir aqui e vai colocar o link aqui do seu conteúdo e vai clicar aqui, Eu não sou um robô. E aí depois você vai clicar em Enviar Pedido. Como eu já fiz isso antes, em cinco minutos, o site já estava no Google, né? Já estava indexado. É muito rápido, tá? Mas eu vou mostrar agora em qual posição o site está, né? Então eu vou abrir aqui uma aba anônima, porque, como eu já expliquei, a gente tem que abrir em aba anônima, porque se eu for abrir dentro da minha aba normal do Google Chrome, ele vai levar em consideração as pesquisas que eu já fiz anteriormente, né? Então eu vou colocar aqui aula de canto online grátis para iniciantes. Beleza? Já está aqui, porque eu já tinha pesquisado. Mas eu estou no modo anônimo, tá? Para você não dizer que eu estou enrolando ninguém. Então, eu vou descer aqui. Aqui a gente tem alguns anúncios, né? Que a gente tem um vídeo no YouTube, a gente tem um monte de curso aqui, aula de canto, programa completo. Então vamos lá. A gente vai aqui na segunda página. Auladecantonline.com, curso online grátis. Vamos ver aqui. E aqui, na terceira página, a gente aparece. Um dia atrás, coloquei o conteúdo ontem, exatamente ontem do dia que você está assistindo aqui esse vídeo, se você está acompanhando o treinamento dia após dia, ao vivo, em tempo real, tá? Então, eu coloquei o vídeo ontem, coloquei o conteúdo ontem no Google e hoje, né? Um dia depois, ele já está aqui. Está certo que não está na primeira página do Google, mas eu não disse que ia ficar na primeira página do Google assim. Mas ele está no Google, tá? Ele já está aqui na terceira página. E já na primeira posição da terceira página, né? Ele está quase na segunda. E isso é um sinal muito bom. Porque se você coloca o seu site no Google e ele aparece ali até a quarta página, isso é um sinal muito bom. Isso quer dizer que você tem grande chance de chegar na primeira página com certa facilidade. Se, por outro lado, você mandou o seu site lá para o Google, você mandou o seu conteúdo para o Google, ele apareceu lá na décima, décima segunda, vigésima página, você vai ter um pouquinho mais de trabalho para você conseguir posicionar o seu site na primeira página do Google, tá? Então, deixa eu fechar isso aqui. E agora, eu vou te falar qual é o próximo passo para você começar realmente a trabalhar vendendo alguns produtos na internet, tá? Uma coisa que eu quero mostrar é aqui o Google Atirador de Elite, que é o meu treinamento, que é o gelite.com.br e aí você vai acessar esse link aqui, que é o gelite.com.br barra oportunidade, que é justamente a página que eu tenho do meu curso para você conhecer mais sobre ele. E o que é que eu vou te mostrar dentro desse treinamento? Eu vou te mostrar como você vai posicionar o seu site de uma forma fácil, tá? Você não vai precisar ficar brigando com outros sites, você não vai precisar ficar brigando com concorrentes gigantescos para você chegar na primeira página do Google. e já tem gente lá no nosso treinamento, na nossa comunidade, que é o Grupo Secreto, que você vai fazer parte, a gente tem muitas pessoas que já estão tendo resultado, tá? Então, eu não estou falando aqui, ah, mas eu só estou falando isso para vender para você. Não, eu estou falando isso porque eu quero realmente que você tenha os seus primeiros resultados com internet marketing, com marketing digital. Você sabe, se você acompanha o meu blog, se você acompanha o meu canal, você sabe que eu sou muito transparente. Eu sempre digo o que funciona comigo, o que eu fiz e que deu certo, o que eu fiz e ganhei dinheiro, o que eu fiz e ganhei muito dinheiro, o que eu fiz e ganhei pouco dinheiro, o que eu fiz e que não deu certo. Eu já mostrei lá até no meu blog um caso que eu fiz e eu simplesmente não dei nenhum centavo, não dei retorno nenhum porque eu não tenho vergonha de dizer e eu acho que tudo na vida a gente tem que testar. Então, no marketing digital, mais ainda, tá gente? Tudo aqui a gente tem que testar. Geralmente chega alguém para mim e pergunta, ah, eu posso fazer isso? Você acha que dá certo? Eu não tenho todas as respostas, eu não sei, eu não sou aquele cara que bota a mão no negócio e ele vai virar ouro. Simplesmente, eu não posso dizer se vai dar certo ou não. Eu sempre digo, teste. Se você quer colocar um site no ar, você está achando que dá para ter um retorno, simplesmente você vai ter que testar, tá? Então, se você adquirir o Google Atirador de Elite hoje, você vai ter acesso ao nosso grupo secreto, ao nosso grupo secreto no Facebook, onde eu compartilho dicas, sacadas, semanais. Eu estou sempre tirando dúvidas do pessoal. Se você tem uma dúvida, ah, o meu site não está conseguindo indexar, o meu site está com problema, o que é que eu faço? Eu comecei a fazer essa estratégia que você fala no curso e não consegui, estou na segunda página ainda, o que é que eu posso fazer para melhorar? Dá uma olhada aqui no meu site, o que é que está faltando, você acha que o conteúdo está bom? Então, a gente está lá. Eu e os próprios alunos que já estão avançados, que já estão tendo resultado, eles ajudam também a você a melhorar o posicionamento do seu site e ter resultado realmente, de fato, vendendo pela internet. E o mais legal é que eu estou sempre postando alguma coisa lá, toda semana, praticamente toda semana, e às vezes até todo dia, dependendo aí do andar da nossa turma. Então, eu estou mostrando também estudos de caso, tá? Então, eu digo, olha, eu fiz isso aqui, eu comecei esse site aqui e ele está dando esse resultado. Então, olha, eu comecei esse site, eu estou na segunda página do Google, você também pode começar o seu site aí e faz isso que eu estou fazendo, eu estou testando isso aqui, está dando certo. Então, simplesmente, eu digo lá o passo a passo que eu estou fazendo nos meus novos projetos e vou colocando lá no nosso grupo. E aí você pode simplesmente copiar o que eu estou fazendo e aí você vai testando, tá? Não quer dizer que o que eu vou passar para você vai dar 100% certo. Eu vou passar o que eu estou fazendo que está dando resultado para mim para você fazer no seu negócio e provavelmente vai ter sucesso também. E aí você, claro, você vai adaptando. Tem algumas coisas que não vão servir para você, tem algumas coisas que você pode dar, você colocar ali o seu jeitinho, né? Um pouquinho ali da sua mão ali para você conseguir fazer da sua forma, o que você achar melhor, o que você achar que é mais interessante para você. Então, para você não dizer aí que eu estou, ah, eu estou falando porque eu quero simplesmente que você acesse o meu treinamento, não, eu quero. Eu quero te mostrar aqui as pessoas que estão dentro do treinamento falando, na verdade, aqui os resultados que elas estão tendo. Isso aqui são só alguns prints de algumas pessoas, eu tenho alguns outros, eu selecionei aqui os, vamos dizer assim, os top para colocar aqui na nossa página que é o gelite.com.br barra oportunidade. E aqui eu tenho um comentário do Elton, ele chegou ali para mim no Facebook e falou que queria agradecer e quer até me dar um abraço, eu fico muito lisonjeado, que ele conseguiu aí, ó, R$3.272,65 aplicando o atirador de elite, que é a técnica que eu falo dentro do treinamento. E aqui o Marcelo Lopes também, hoje com 27 dias que ele comprou o curso, ele conseguiu aí um retorno, conseguiu R$201,87. Isso é muito bom. E dentro do nosso treinamento, eu ensino também como você conseguir fazer um site de forma barata para você não precisar, porque a gente sabe que tem muito curso aí na internet que a gente tem que comprar, gastar R$400, R$500 no treinamento e depois que a gente entra, os caras falam, olha, contrata isso aqui, contrata isso aqui, se você for fazer, vai dar mais uma... não dá. Não dá, simplesmente não dá. Então eu não. Eu mostro a forma mais econômica para você realmente começar a vender na internet. Talvez você precise fazer um investimento, mas o investimento vai ser muito pequeno, isso eu te garanto. Aqui no caso, ele investiu R$7,59 para comprar o domínio. Então você vê que o investimento é bem pequeno. O Ricardo aqui, também outro que conseguiu ter resultado aqui rapidinho, ele teve resultado R$133,00 contando aqui no Hotmart contando. O Marcelinho, o Marcelinho não preciso nem falar, ele é um dos caras que... eu acompanho o trabalho dele, ele é um afiliado sensacional, ele tem um canal também que é o Marcelo Brandão, depois você pode procurar no YouTube, e ele simplesmente gostou aí do treinamento. Eu fico muito lisonjeado porque ele é um cara que já é fera no mercado e ele utilizou a técnica atiradora de elite e conseguiu ter mais resultados ainda, tá? E a gente tem também o Vitor, ele falou aqui também que teve resultados aí de ter sua página ranqueada no Google. Rapidinho ele conseguiu ter sua página ranqueada no Google, beleza? O Elton também aqui, me parabenizando pelas técnicas que eu mostro no treinamento. O Jean aqui também falando que fez o curso e recomenda, ele já conseguiu aqui fazer três vendas com o curso. O Ednardo também mostrando o resultado que ele teve, aqui o posicionamento que ele conseguiu com o site dele. E o melhor de tudo, pessoal, é que o site é do zero, tá? Você não vai precisar pegar o site que você já tem, você vai construir um site do zero, ou então se você quiser utilizar o site que você já tem, mas o que eu falo no curso é você criar um site do zero e mostra como você vai fazer esse site ranquear no Google de fazer vendas. E o melhor de tudo, pessoal, vamos ser sinceros, é apenas R$47, tá? Então, e eu já coloquei esse preço justamente para não ter objeção, tá? Para você não ficar pensando, será que dá? Será que cabe na minha fatura do cartão? Será que eu consigo pagar esse curso? Será que dá? Bom, R$47, você come ali uma pizza no final de semana e dá R$47, uma pizza de tamanho grande com refrigerante dá R$47. Então, deixa de comer a pizza e faz um investimento, cara. Faz um investimento na tua vida, faz um investimento nos seus negócios. R$47 é um valor simbólico, para falar a verdade, tá? A gente sabe que R$47 hoje em dia com esse dólar alto, a gente sabe que R$47 é um valor altamente acessível para todo mundo. Por isso que eu coloquei esse valor, tá? Eu não quero que o preço seja uma objeção. E o melhor de tudo é que você ainda consegue até parcelar em várias vezes, porque o acesso é feito pelo Hotmart. Então, o Hotmart parcela quantas vezes você quiser, tá? Então, você pode adquirir o treinamento hoje mesmo, você vê aí o resultado, é só você acessar gelite.com.br barra oportunidade que você vai ter acesso ao treinamento, você vai ter acesso ao nosso grupo, você vai ter acesso a mim dentro do grupo. Então, você pode perguntar diretamente para mim, se você tiver alguma dúvida, eu vou lá e te ajudo, tá? Então, você vai ter a mim e todos os outros alunos que já estão tendo resultados, tá bom? Então, eu espero que você entenda, espero que você tenha gostado desse treinamento, deixe o seu comentário aqui embaixo do vídeo, se você tem alguma dúvida, se você não entendeu alguma parte, deixe um comentário aqui embaixo do vídeo que eu vou te ajudar, eu estou aqui para te ajudar, não se preocupe, se você entrou na minha lista de e-mails, se você está aqui assistindo esse treinamento, porque você está na minha lista e a minha lista eu cuido com o maior carinho, porque eu quero que vocês tenham resultados, tá? A verdade é essa, eu quero compartilhar conhecimento, porque eu aprendi uma coisa, até o Gil Giardelli que fala, depois se você não conhece, também o Gil Giardelli, eu recomendo que você procure o trabalho dele e ele fala, você é o que você compartilha, então se eu compartilhar coisas boas, se eu compartilhar sucesso, se eu compartilhar dinheiro, as coisas boas virão para mim também, tá? Então é um ganha-ganha, eu acredito que todo mundo ganha se você compartilhar ideias, se você compartilhar conhecimento, estratégias, tudo que for de bom, se você compartilhar coisas ruins, infelizmente as coisas ruins vão voltar para você, tá bom? Então eu acredito muito no poder do compartilhamento, eu acredito muito nisso, então eu espero você dentro do nosso portal, eu quero conversar com você, eu quero ter você lá dentro do nosso portal conversando, tirando dúvidas, mostrando os seus objetivos, falando, eu preciso alcançar, fazer minhas primeiras vendas online, eu conheço, tem gente que não, muitos desses aqui não fizeram, não faziam nenhuma venda e começaram a fazer depois do método da tirada de elite, então eu quero também você mostrando os seus ganhos dentro do nosso portal, eu quero que você chegue lá e me marque, fale, Vicente, muito obrigado, eu consegui ter os meus primeiros ganhos de acordo, conforme o método a tirada de elite que você mostra, então é sensacional, isso para mim, eu fico muito lisonjeado, eu fico muito feliz de ver os meus alunos progredindo também, tá? Então a gente consegue ali, ter um resultado muito bom, então eu te espero lá dentro do nosso portal, você vai ser muito bem-vindo, eu espero que você tenha gostado do treinamento, deixe seu comentário aí, já aproveita também para se inscrever no meu canal, se você ainda não é inscrito, e a gente vai se falando dentro do nosso portal de membros do Google Atirador de Elite, beleza? Então é isso pessoal, eu espero vocês lá dentro, e até mais, e um forte abraço.